oi e aí a pura fica aqui e aí e aí e o webcã ficar aqui dessa vez que eu pego aquela merda Ai, ai, opa, cá Ai Opa, me dá isso aqui Parte final Sinfone of the Night do metroidvania Será que o Brasil ganha copo? Torre da Nevinha Oh, droga Eu vou lá na torre do relógio Ah, esse mocego é meu Eu esqueci Eu vou mostrar uma coisinha que eu não mostrei na torre do relógio Eu fiz a parada em off, mas eu vou mostrar aqui E nem era pra não ter feito em off, mano Era pra não ter feito em vídeo mesmo Não, não, não vai dar, mas esse cara não vai deixar eu ir, não Fantasma, jato, sai E aí E aí E aí Ignorar a medusa Ela é chata pra caramba E aí Caramba, tem mais alguém aqui Oi não Ai 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 Ainda não foi Ainda não Ainda não Ah, foi, foi Mano, esse lugar é cheio de medusa Vou parar o tempo aqui Foi O tic tac do relógio Foi Caramba, isso é chato Oh, droga Medusa é muito chato Não 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 Foi Puxa, puxa aí A parada não abriu Foda-se Mas Sai aquela passagem ali Ó É Esses bichos chatos Eles não vai deixar eu fazer, não Castelo invertido Eu vou com o castelo invertido Sai, eu vou perder tempo com esses bichos, não Espada, filha da puxa Espada, filha da puta Camisa do Brasil Camisa do Brasil, bonita Camisa do Brasil, bonita Espada, filha da puxa Espera aí Antes de eu ir Como é que fala, mano Água venta aqui, ó Ativar Ativar As relíquias do Drácula Eu vou lá na Catacumbas invertidas Que tem algo que eu deixei pra trás Que é O gas cloud Eu não peguei No vídeo anterior Porque a minha webcam Tava atrapalhando Agora eu vou pegar Com certeza eu vou pegar É só eu pegar o teleporte dessa área aí Lá para as minas abandonadas Invertidas Eu sou Alucard Alucard Filho de Drácula Quem é? Sou Alucard Alucard É quebracinho Caralho, dois morcegos Eu tava com o dano seu Em vez de um Ah, não entendi Teleporte da cobra Cadê? Esse aqui é o teleporte da cabra Teleporte do Golter Teleporte do cavalo, não Aqui é o teleporte da Dianne Serpente da inveja É pra subir Vai tomar no seu cu Planta chata É a voz espinhosa É pra esse lado aqui Parará 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 Webcam Filha da puta Fica parada, mano Derrotei o galamote, mano Filha da puta Fica parada Não vou fritar ninguém, não Peraí, o morcego Tá em que nível? 28 Vem, fadinha Mano, esses moceguinhos são chatos Esses mocegos são chatos, hein, mano Mocegos são chatos pra caralho Não, dezelf Juntos , elenho Droga, não é pra cá, não introduced O bancador No carro É pra cá não Não é pra cá não Não é pra cá não É pra cá não Oh, musga assustadora! Oh, droga, sobrou um morcego! Oh, droga, sobrou um morcego! Ah, foi aqui que eu enfri teu galão morte, lembra? Ele deu um pau nele e ele mereceu morrer! Só falta um item pra me pegar! Que é a fumaça de gás! Ainda tá aqui, mano, eu não peguei! Olha lá a miserável! Nuvem de gás! Pronto, agora sim eu tô com todas as relíquias! Cara, a thumb do vídeo vai ser o quê? Vamos embora agora! Corre, 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 corre! E aí? Ai, o caralho, sua porra! Ai, bando arrombado! Caralho, eu não sei se eu saí daqui, mano! Deliciosa maçã sadia que me droppou essa maçã! Existe inimigo que droppa maçã? Qual inimigo que droppa maçã? Caralho, eu tenho... Trinta e seis mil cento e quarenta e seis de dinheiro. O que eu posso fazer para você? Estou interessado nisso. Tem quanto ainda? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Tem muita coisa. Eu gosto. Eu gosto. Quatro. Muito obrigado por agora. Muito obrigado por agora. Olha quanto de dinheiro eu já tenho já. Dezesseis mil. Caralho, velho. É dezesseis mil ali não. É cento e sessenta e três mil. Caramba, o dinheiro aumentou. Porém que eu não sei fazer o bug do dinheiro infinito. É maldito, hein. Pirou um aneco sedento de sangue. O que é isso? O Alucard vai, Alucard. Vai, Alucard. Pera. Caralho, caralho. Caralho, velho. Não sei por que eu voltei para esse castelo. Vai, Alucard. moderna. Cal Moda. METROIDVANIA 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 Eu vou até que subir Esse enredo todo mano, de novo METROIDVANIA 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 Eu não sei porque eu caí METROIDVANIA Meu Deus E ai E ai METROIDVANIA 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 E eu ainda vou ter que pegar mais uma piguia de coração mais pra frente Oh droga, só bem METROIDVANIA 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 Eu não sei porque o Alucard se transforma METROIDVANIA 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 Maldito Escudo negro, escudo preto METROIDVANIA Quando a gente joga o modo Inicial do jogo Quando tá com Richter Quem lembra daquele candelabro que tem aqueles itens E aqueles itens, um deles é o escudo preto Escudo negro Planeiro Ah não Hohohoho Hohoho, o co**** Filha da p*** E aqui agora Como é que vai subir não, mano? Mais tarde vai ser o Harmony of Diseness O próximo Metroidvania é depois desse aqui Eu não tô fazendo timeline Tô fazendo Escolha de voto da comunidade do canal É bem aqui Aí vai aparecer Bela animaçãozinha de cinema Bela Animaçãozinha de Castlevânia Brasil, 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 Brasil Renove o coração Safe Será que eu já peguei Todos os upgrades do game? Eu não sei, velho Quem sabe é É a própria Konami Sinto música de trevas, mano Sinto música de aflição Sobe aí, mano E aí, cara O Harmonia of Dissons também tem isso aqui, mano Eu primeiro joguei o Harmonia of Dissons Aí depois foi o Sinfony Aí depois foi o Sinfony Aí depois foi o Sinfony E depois o Drácula Nunca pensei que suas habilidades fossem tão extraordinárias assim Você de fato é o Filho do Nosso Senhor Então foi você o responsável pela ressurreição deste castelo Sem dúvida Eu sou o Feiticeiro das Trevas, Shafty Eu acredito que esse mundo tem que ser purificado nas chamas infernais Por que você infectizou o Belmont e usou como uma marionete? O poder santificado dos Belmonts sempre foi uma constante ameaça para o mal Mas se eu pudesse utilizá-lo para os nossos fins? Os Belmonts são a única defesa que a humanidade tem para se defender contra o mal Foi por isso mesmo que transformei uma forte ameaça num poderoso trunfo É uma pena que o seu plano engenhoso fracassou Será mesmo? Veremos se seu tolo coração humano poderá suportar o poder das trevas Já derrotei esse filho da puta no Drácula X Crônicos Chefe A qual é, cara? Tudo bem faz... Tudo bem não faz rir não, né? Já era pra tu É... Lord... Já era pra tu, chefe Se não de se crer na purificação pelas chamas infernais Então queime nelas por toda a eternidade Ah, eu já cumpri com a minha missão O senhor Drácula irá punir toda a imunda corrupção da humanidade E reconstruir um novo mundo Morre, seu maldito satanista Agora vai ser o Drácula aí, caralho Drácula vai ser luta de pai e filho Que nem o Castilevano da Netflix Que mais, no Castilevano da Netflix é ajudando o Trevo da Cifra Bernard Meu pai Já fazem mais de 300 anos que não o via, não é, meu filho? Cara, os dois são idênticos Até parece que foi ontem Honestamente Eu esperava nunca mais revê-lo na minha frente, pai Por que você insiste em se aliar à humanidade? Por um acaso já se esqueceu o fim que eles deram à sua mãe? Acha mesmo que isso nunca deixou de me assombrar? Não Só que não uso isso como motivo barato para buscar vingança O Drácula lá no troninho dele ali Benevolência Chegou o momento de você assumir o seu lugar ao meu lado Na reconstrução de um novo mundo Comandado por uma raça superior Drácula Pela alma de minha mãe Eu juro que vou destruí-lo de uma vez por todas Caralho, o Drácula tem O mandamento da benevolência dentro dele? Será que o Drácula tem mesmo O mandamento da benevolência? Ele vai ser todos os tarosso dos Nanatos no Taizai Caralho, essa frase do Drácula Frase foda, hein, mano Gostei dessa frase do cara, velho Desculpe! Paulistas Hum, não muda Abra a manhã Eu amo E entregar a manhã Desculpe, né? Que Willi Caralho Obrigado Caralho 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 Pra suportar isso eu vou ter que ver os créditos do jogo, o Florete. Vou ter que ver os créditos do jogo. Enquanto eu tô falando, os créditos do jogo do Larrama e Drotão Florete. A espada da Aguila, mano. Ah, quase deixo essa merda pra lá. Derrotando o Drácula. Tá finalizado o Symphony of the Night. Esse é o mágico. Caramba, velho. Hoje é 21, é? Hoje é 21, é 20, eu não sei. Só sei que... Tô perdendo no... Eu tô perdido do tempo, mano. Vai, dessa vez eu não vou cair, não. Dessa vez eu não vou cair, pronto. Será que o... Enfrentar o Drácula, só que o Saguinho, eu enfrento ele de outra vez. Eu acho que eu vou enfrentar ele do mesmo jeito que eu enfrentei o Galamote. O cara vai entrar aí, mano. Olha esse predador. Eterno Arthalode. Eu coloquei seu nome aqui, mano. Arthalode é a minha raposa morta, velho. Lê o nome do canal do Drácula pra frente. Arthalode, Idólatra. Muita gente é fã do Symphony. É, pra informação, eu gosto muito do Castlevania. Mas de todos eles, eu gosto só de... A Betroidvania, eu gosto de todos os setes que eu já joguei. Mas eu só gosto do Castlevania Cross of Darkness. Que muita gente chama de Corredovânia. Eu chamo de God of Ovânia. Não, é God of Ivânia. Oi. O que foi? Foi mal, eu acordei uma meca. Estrela búfala. A estrela que búfala. Ah, eu vou derrotar o Drácula. Finalizar isso aqui. Nove partes. Caramba. O Alucard, sobe aí. Ah, eu vou derrotar o Drácula. Eu quero que o Red Sete Vermelho chegue logo. Cadê o Save, mano? É aqui em cima. Ah, eu vou derrotar o Drácula. Ah, eu vou derrotar o Drácula. Ah, eu vou enfrentar o Chefe de novo. Ah, eu como o Drácula na porrada. Fala, filha da puta Fala, filha da puta E aquele olho maldito ali abre de novo Meu O Draco é teu pai, eu sei disso Agora pra batalha final Velho, cadê? Será que perdeu o item? O Draco é teu pai, cadê? O Draco é teu pai, cadê? O Draco é teu pai, cadê? Salve aí, meu pai Vá para o inferno, seu miserável Finalmente a alma de minha mãe poderá descansar em paz Isso, isso é impossível Como você pode me derrotar dessa maneira? Você já estava derrotado Desde o dia em que deixou o ódio consumir o seu coração Ah, o sacasmo Pois o que aproveitará um homem se ganhar o mundo inteiro E em troca perder a sua alma Evangelho de Mateus Capítulo 16, versículo 26 Se não me engano Terceiro Draco que eu derroto na Bermade Me diga, Alucard Quais foram as últimas palavras de sua mãe? Que eu jamais deveria odiar as pessoas ou tentar feri-las Pois cada um já carrega consigo suas próprias cruzes nessa vida Mas antes de partir Ela disse que sempre é Maria o Senhor por toda a eternidade Lisa, eu espero que possa me perdoar Adeus, meu filho Quem mata a Lisa é os bispos Tendo um carro que eu estou levando a andar nesse bispo Ficou um alucard se mexer aqui Deu para mostrar não? O castelo do Draco foi destruído O castelo do Draco foi destruído Ela mal conhece Draco e ela acaba sendo morta pelos padres Aí o Draco dá um ano para a humanidade viver Finalmente, está tudo acabado Aí depois de quando passa um ano Alucard, estou tão feliz em estiver vivo Ele extermina a malidade com chuva de sangue Alucard, se não fosse pela minha maldita fraqueza Você não teria que ter destruído seu mal Com a famosa música Blood Tears Não se martirize Eu tinha minhas próprias razões para confrontá-la Alucard Mas deve ter sido algo muito doloroso para você Não foi nada fácil Mas nunca se esqueça que A única coisa necessária para o triunfo do mal É que os homens bons não façam nada Jamais me esquecerei disso Mas e agora, Alucard? O que você pretende fazer? Maria está caindo pelo Alucard Portanto, o melhor que eu tenho a fazer É desaparecer no véu da escuridão para sempre Sangue profano? O que é isso? Eu entendi E por aqui me despeço de vocês Adeus e até nunca mais Adeus e até nunca mais Alucard, espere Você por um acaso não pretende ir atrás dele, Maria? Me perdoe Mas eu não posso deixá-la desaparecer da minha vida assim Não se preocupe Se existe alguém que pode salvar a alma torturada dele Esse alguém é você, Maria Obrigada Dê minhas lembranças à NET e a todos Pode deixar Boa sorte, Maria Caramba, Maria é apaixonada pela Alucard E o Alucard pela NET Aí, terminei Sifone of the Night O próximo vai ser Harmony of Dishness Que eu já baixei aqui Enquanto aparece essa música aí Chata do caralho Onde está Ai cara, Castlevania Sunk of the Realm, velho, depois, mano, eu vou ter que jogar tudo de novo, Zelda Ocarina of Time, eu perdi o meu save, tô mó triste, velho. Just like the sun, just like the sun, when my day's done, sometimes I don't like the person I've ever loved, who is the enemy within our thousand men, should I walk the path of my world so high? A better hand, there's someone testing me every day I live, well the best in me is all I have to give, I can't pretend, I am the way, and I don't know, I don't know if I would pass this way again, all things must stand, goodbye my friend. I am the wind, I am the sun, and one day we'll all be one, I am the wind. Ocarina of Time Ocarina of Time Obrigado.